Fala Galieira, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de StonksCraft E hoje, eu não tô sozinho, tô junto aqui com o Carlin E aí, LGGJ, beleza, meu querido? Ah, eu caí, Carlin Carlin, hoje nós vai fazer muita coisa, mas antes, no último vídeo eu morri, né? E eu perdi tudo Então, vamos lá me salvar primeiro, Carlin, pegar meu titem de volta? Bora lá, velho, mais não, você morreu, LG Eu morri na entrada do Nether Eita, pega, velho, então bora lá, velho, você tem algum portal aí, mano? Tem um portal do Bruninho, vamos lá? Vamos lá, vamos lá Tá bom Então, LG Oi, Carlin Você não quer tentar achar um oceano aí, um riozinho pra nós pegar bastante areia? Ó, eu sei que pra cá tem um desertinho, Carlin, só seguir reto aqui, ó Vamos pegar uns dois packs de areia aqui, mais ou menos, Carlin? Bora, bora Peguei quase cinco packs, velho Carlin, eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis packs com areia Agora dá certo pra gente salvar você, velho Ó, dá pra salvar a gente e mais um corpo se a gente achar lá no fundo da lava, né? Beleza, bora lá então, velho Vamos Eu te deu o cinco pila, velho? Deu, tá aqui, ó Bota aqui no baú, ó, você vai ver que já tem uma nota de cinco pila que era a minha antes de eu morrer Bora lá então, velho Como é que eu tô comendo aqui, né? Tô com medo Aí eu vou lá e morro também Não, não, nem brinca, nem brinca Vamos aqui, vamos em segurança, Carlin Bora lá Ó, Carlin, eu morri bem aqui Só tenho que matar esse bicho aqui, você consegue? Eu vou pegar aqui minha espada aqui Carlin, teu capacete quebrou? Aí, meu Deus do céu, agora eu vou morrer, né? Mardito, velho Matei, matei Eles dão muito dano, né? Eles são fortes Imagina pra mim que eu tô sem armadura Aí, ó, beleza Aqui eles não fazem nada, né? Ó, eu morri bem aqui, Carlin, oito blocos daqui Tá, tem madeira aqui, ó, LG Ah, madeira pega fogo, né? É Não, mas tá com o negócio aqui que não pega fogo Calma aqui, ó Não pega fogo? Cadê? Não, pega Obrigado Missão resgate ao LG Eu morri embaixo desse bloco aqui que eu tô Embaixo? É Ah, Carlinho, de novo não! De novo não! Ah, não! Não, eu morri, velho Carlinho, eu morri agora Ó, Carlinho, tô chegando aqui, tô vendo meus pontos da morte Ih, mas você quebrou a parada lá, mano? É, eita Pera aí, LG, eu vou chegar aí com você Não, pera, pera, relaxa Eu tô vendo outro caminho aqui Não, mas eu subo aqui de areia e depois você desce quebrando Não, ó, aqui, ó Aí, foi Tá, pode descer já Calma Foi Aê, meu querido Aí, agora, agora tá bom Aí, me dropa as areias e vamos pegar o bagulho junto agora Sem morrer agora, sem morrer agora, sem morrer Cadê? Ah, meu Deus Ó, deixa eu tirar essa daqui Já tinha alguma coisa aqui? Tem só o 8 Essa aqui foi a que eu morri agora, né? O que que tem nela? Ah, tem a pá de diamante, né? Ela tá mais areia aqui agora Ah, você conseguiu pegar ela? Que da hora Ela deu, ela deu Eu falei que dava pra pegar? Ah, que da hora Então vamos secar aqui o bichinho? Sim, então O meu plano é a gente secar o negócio aqui tudo Daí a gente tira a areia e só vai lá e... Como que fala? E pega o bichinho Isso Ela tá 8 blocos daqui, ó Cadê? Tá vendo ali que eu tô? Embaixo desse bloco Aqui, ó, Carlinho Aqui, ó, 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 ó Pera Ai, meu Deus Opa, agora foi Aqui, Carlinho Pega aí, Gê Carlinho, meus itens vão voltar Ah, eu nem acredito Carlinho, agora vamos pro nosso foco Que hoje você veio aqui pra botar a mão na massa, Carlinho Você veio mostrar o seu talento real que é Minecraft com mod Ô, Carlinho Eu tô fraco, Carlinho Eu também tô, vai Mas pera lá Você quer fazer o que? Você quer mexer na formada do Tinkers hoje? É, eu queria fazer umas ferramentinhas boas Pra poder minerar, ter os mineros A gente ficar forte no negócio Ó, não vou mentir não Eu sei o básico do Tinkers, tá ligado? Eu vou passar o que eu sei mais ou menos pra você Pode ser? Tá, então o que tá assim, ó Vamos ver que a gente faz ferramenta pra nós dois O que você acha? Beleza Não, pode ser só pra você Porque depois o cara faz um videozinho pra mim também Então tá bom, então Ó, ali em cima é minha fornalha E, Carlinho, você nem sabe o que aconteceu, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Ó, você lembra porque eu morri? Então, você morreu na lava, né? Você foi pegar o quê? Foi pegar lava? Vou pegar lava pra cá Porque eu queria encher o meu drone Eu queria encher o barril aqui, né? Ih, hoje O nerd, ele me trouxe o barril cheio Nossa, então meio que morreu em vão Aí eu fui te salvar e morri também em vão É, não, mas ele trouxe Acho que ele deu de presente Porque ele viu que a gente tava morrendo, entendeu? Ah, pode crer, véi Inclusive, eu vou pegar aqui uns bardinhos de lava aqui pra mim também Pode pegar, pode pegar Mas não pega tudo também, né, ô mundiça? Pera lá, só pra encher a mochilinha aqui, véi Só mais um Aí, acabou, acabou Vagabundo, ó Carlinho, nessa minerada que eu dei hoje Que foi um pouquinho Eu consegui alguns bloquinhos de ferro, ó Tem cinco blocos aqui E eu já aprendi o básico do Tinkers Que, ó, tô até fazendo uns bloquinhos aqui de ferro pra guardar em casa E daí agora, a gente vai ter que fazer as outras bancadas Pra gente finalmente fazer as ferramentas Então, LG, olha só Pra nós poder começar a fazer um negocinho Eu aconselho você a ter pelo menos três bocalzinhos desse aqui, ó Dreno de fundição Hum, fazer mais desse aqui, então? É, fazer mais uns três bocalzinhos desse aqui Dá até pra colocar aqui, ó Colocar um aqui e o outro aqui do lado Tá, vamos fazer isso já Eu acho que eu tenho as coisas aqui, deixa eu ver Dá pra fazer um controlinho aqui, Carlinho, ó Cadê? Ah, verdade, você tem o controlinho É Carlinho, fiz mais dois aqui, ó Você quebra os bloquinhos pra mim colocar? Quebra, olha só Quebrei aqui Agora esse daqui também Você vai precisar também do bocalzinho, LG? É, cadê? Ah, é facinho de fazer, Carlinho? E também, se eu não me engano, você vai precisar de ouro Eu acho que eu tenho ouro, velho, deixa eu ver Ó, eu acho que eu também Eu tenho um pouquinho de ouro também, não vou mentir, não E também eu acho que vai precisar das mesinhas Se você quiser, eu posso pegar as minhas Só pra você poder fazer a sua ferramenta Você empresta por hoje, depois nós pega lá, então? Eu pego lá, vou pegar lá em casa Tá bom, vamos lá, então, vou com você E ó, gente, aqui na base do Carlinho Olha a fornalha dele Que tunada que tá já, ó Já tem tudo Tem até um aldeão ali, ó, de oferenda aqui, ó Isso aí é pra mim poder fazer farm de esmeralda Tá ligado? Porque se a gente derreteu o village ou LG? Dropa a esmeralda líquida, né? Sai a esmeralda dele? É o sangue dele, né? É o sangue, ó Dá um ligue aqui dentro da fornalha Tem 120 MB de esmeralda fundida Cadê? Deixa eu ver aqui Deve dar pra fazer quase um bloco de esmeralda, né? Então, basicamente, eu acho que não dá pra poder fazer nem um ingote Sério? Caraca Preciso de muito village pra poder derreter Isso aqui é a minha estufa 200% automática Ó, gente, essa aqui é a estufa do Carlinho, né? É 200% automática Gente, eu fiz com ele, por falar nisso, né? Ó, quem quiser, ó Passa aqui embaixo, clica no canal do Carlinho Que saiu, eu acho que ontem que foi que saiu o vídeo junto com ele aqui, ó A gente faz esse negócio aqui todo E ó, foi legal, hein? Dá legal, olha só, olha só Dá um ligue Ó, ele já tá com bastante Ó, ó, ó Tem até a minha aqui, ó Mas quem quiser ver melhor, vai lá no canal do Carlinho, gente LG, é o seguinte, mano, ó Ó, você vai precisar dessa mesinha aqui Só que eu só tenho apenas uma Eu vou levar pra você lá Você consegue fazer mais uma, André? Só, ó Eu acho bem facinho Deixa eu ver qual que ela é Deixa eu ver aqui É a casting table, tá? Deixa eu ver se eu tenho ouro também Pra poder te ajudar lá, mano Ó, eu não tenho certeza se eu vou ter como fazer ela não Mas... Ó, eu acho que eu tenho os itens pra fazer Mas eu tenho certeza que dá pra fazer ela de cara Cadê? Eu vou indo pra casa, tá? Ó, gente, eu deixei esse aqui dentro aqui Eu tenho oito barrinhas Eu acho que dá pra fazer, Carlinho Eu tenho... Eu tô levando mais duas Ó, eu fiz uma aqui pra mim também Cheguei Eu tenho onze barrinhas se precisar E cinco do tijolo Ó, eu tô com treze blocos aqui, LG Eu acho que dá pra poder aumentar tua fornalha Pra poder caber mais minérios Deixa eu ver se eu sigo aqui, mano Você acha que é uma boa? Acho que é uma boa, véi Porque quanto maior a fornalha, mais minério cabe, tá ligado, né? Ah Olha só Só dá pra fazer uma fornalha até o topo do Minecraft, né? Você me derrubou aqui dentro, LG? Carlinho, sai! Um lastiquinho, um lastiquinho, Carlinho Pera, pera, pera Aí, consegui Ordinário, mano Ih, gente, olha aqui, ó Sem querer agora, ó Nós tem sangue do Carlinho Olha aqui, ó Sangue, ó Mar de tin, véi Agora tem o meu sangue aí, mano Você tem que pegar meu sangue de morta, véi O que eu faço com o seu sangue? O que dá pra fazer com ele? Vixe Ah, aperta a letra R em cima do sangue Se eu misturar argila com sangue e com ferro Dá pra fazer ferro de porco Nossa Você colocando também em uma outra máquina Que é o Industrial Sequezer Você faz couro Hum, dá pra fazer muita coisa, né? Aham Mas olha só Eu consigo aumentar a sua fornalha Então ela tá bem mais eficiente Agora é só colocar as mesinhas aqui, ó Cadê? Aqui e aqui, assim? Aê, agora sim O negócio tá funcional Tá, agora você vai ter que ter as mesinhas do Tinkers, mano Hum, aquelas de madeirinha lá? Sim, vai ter que ter, acho que umas três mesinhas Se eu não me engano Umas três ou quatro Cadê? Vamos fazer elas, então Bora lá Gente, e lembrando aqui, ó Quem tá assistindo o vídeo até aqui já Deixa o likeão Se não é inscrito, se inscreve aqui pra ajudar o canal Tô tentando postar muito vídeo de Stonkscraft Tô trazendo o pessoal aqui Fazendo um negócio bem legal, né, Carlinho? Aham Tem que deixar o like aí, galera Nenhum vídeo Eu pedi meta de like Então, ó Neste aqui Será que a gente consegue chegar a 9 mil likes? É um número bom, né, Carlinho? Ah, eu acho que pega até uns 10 mil, gente Mas vamos tentar bater 9 mil likes aí, mano Ó, 9 mil acho que dá Então, gente, ó 9 mil likes aqui, ó Eu trago mais algum vídeo bem legal, ó Vocês podem comentar se quer trazer mais o Carlinho Olha, apareceu um negócio aqui, ó No Interact Band Trend O que esse bagulho aí? Ah, acho que negócio de trocar, velho Ah, você tá tentando cromar meu cartão aqui, Carlinho? Olha, você já tem as mesinhas aqui, ó Uma dessas mesinhas já é a que nós temos que usar Eu tenho essa mesinha aqui já E o que eu faço com ela aqui, Carlinho, então? Então, essa aqui é a mesinha de molde Com ela você consegue, tipo, fazer um moldezinho de madeira Pra depois fazer um molde de pedra E depois, por fim, fazer um molde de ouro Seria uma boa fazer um de cada, então, né? Sim, ó Então, basicamente, você vai ter que ter as mesinhas do Tinkers Eu acho que é 4 Ó, tem a Crafting Station que a gente já tem Tem a Stention Table que a gente também já tem, Carlinho Também tem aqui, ó Tem a mesa de padrão É, a Party Builder tem que fazer lá também, né? E qual que é a última? A última é a Tu Station também, a Tu Forge, né? É, tem que fazer todas elas, LG Tá, então faz o seguinte, ó Ô, Carlinho, você consegue ter acesso aqui Os meus baús tudo aqui, ó Você vai fazer nas mesinhas Enquanto eu tento fazer um de cada um dos patern, tá bom? Beleza, então Deixa eu ver aqui Você tem madeira? Eu preciso de madeira É pra ter Nossa, fiz uma Você vai fazer nos patern? Sim, eu fiz 30 aqui Acho que vai dar pra fazer antes de todos Então, LG, olha só Chega aqui nessa ferramenta Chamada Estação de Ferramenta Tá, tô aqui nela Você consegue ver que tem várias ferramentas aqui, ó Picaretinha, pá, machado Aham, tem todos os negócios aqui bonitos, né? Então, olha só Cada item vai precisar de um negocinho, ó Por exemplo, a picaretinha Você vai ter Deixa eu deixar aqui na picaretinha, ó Você vai precisar ter uma cabeça de picareta Um X pequeno e um cabo Pra você poder montar a picaretinha, tá ligado? Uhum Tem que fazer todas essas peças dela daí, né? Sim, aí Pra você poder fazer a peça É nessa outra mesa aqui, ó Dos moldes, tá vendo? Sim, ah Eu já fiz alguns moldes aqui pra testar Já fez? Você tem um molde do X pequeno, então? Acho que é esse aqui Você vai pegar um pouco de pedra Deixa eu ver se eu tenho pedra Você tem pedra aí, como o Stone? Tem, tem bastante aqui, toma Não, não Você vai fazer Eu quero te ensinar Porque eu não dou o peixe Eu dou a vara pra você poder pescar, tá ligado? Ó, falou bonito, falou bonito Tá, eu boto ele e boto pedra Olha lá Fez aqui um molde, tá vendo? Ah, peguei aqui, peguei aqui Tá, que mais? Agora você vai colocar aqui nessa mesinha Bota nessa mesinha aqui o molde E você precisa de ouro líquido Você tem ouro? Pode ser minério? Minério? Qual minério? Pode ser De ouro? Pode ser É bom que até duplique o ouro Nossa, você tem bastante Vai dar pra poder fazer todos os moldes Ah, é? Ah, isso é bom LG, meu querido Derreteu aqui os ferros, mano Agora você vai ter que colocar o ferro Embaixo de todos os líquidos Era ouro, Carlinhos? É, o ouro, caramba Tô falando Vou abrir aqui, velho Então vai fazer bloco de ouro ou não? Não, não Você vai vir aqui agora, ó E derrubar o ouro líquido Em cima do molde Vamos ver Olha lá Olha lá, gente Meu Deus do céu Tá indo? Tá indo Cadê? Então você conseguiu fazer aqui O molde da picaretinha, ó Não, ficou legal, ó Bonito Daí tem que fazer das outras partes também, né? Sim, agora pra poder fazer a picaretinha lá Você vai ter que fazer o molde do cabo E o molde da picareta, né? Que é da cabeça Eu fiz aqui o do gravetinho Eu vou deixar tacando ouro E a outra parte da picareta Eu não sei se eu tenho, não Aqui, ó Já pode pegar o molde? Vou pegar o molde aqui E vou fazer o da picareta, Carlinhos Picaretinha? Ó, Carlinhos Foi aqui já Agora eu tenho tudo, né? Então, LG Agora que você já fez os moldes Você vai pegar aqui o molde da cabeça e da picaretinha Colocar aqui na mesa Essa aqui mesmo? E derrubar algum minério que você tem de bom Em cima aqui do molde Você tem ferro líquido, steel, alguma coisa do tipo? Ó, eu tenho de ferro Vamos fazer de ferro só pra testar? Pode ser, pode ser Daí eu posso fazer cada parte da picareta de um item que eu quiser, né? É, você pode fazer aqui a cabeça de ferro O cabo de osso O X de diamante Não, diamante acho que não tem como Ó, foi aqui Ah, foi, ó, Carlinhos É, então agora você coloca o cabo Acho que o cabo dá pra poder fazer de outro minério Eu tinha bronze lá em casa Dá pra poder fazer de bronze Você quer fazer de bronze? Não, mas agora já tá fazendo tudo aqui mesmo? Então vamos É, bronze é caro, né? É, ué Aí, ó, peguei aqui, ó Toma aí Ó, e agora só falta o cabo, Carlinhos Deixa eu ver do que eu vou fazer o cabo Será que tem como fazer de sangue? De sangue? Deixa eu ver Ah, não dá Ah, não dá, não dá É que sangue não é um metal, né? É Mas eu vou fazer sabe do quê? Qual? Eu vou fazer de ouro É, pode ser também Mas ouro eu acho que Não deixa Ouro não tem É, ouro é muito Muito ruim É, não, eu fiz de ferro aqui Relaxa, fiz de ferro Vai ficar, ó Ferro, copper e ferro E como que vai agora, Carlinhos? Agora você só tem que vir aqui na mesinha E montar a sua piquetinha nova Deixa eu ver se vai funcionar Foi, Carlinhos Olha só que da hora Tem um negócio assim que aparece ali do lado Que eu não sei pra que que serve Mas deixa eu ver Coloca lá de novo, LG Se você colocar lápis azul Sua piquetinha vai ganhar fortuna E redstone, se eu não me engano Ganha haste Alguns minários legais Ganham bastante coisa legal, mano Bom, vamos pegar um pouquinho pra testar, né? Então deixa eu pegar aqui Ah, piquetinha eu tenho Aqui, ó Carlinhos, peguei redstone Lápis azul, ó Colapis azul, ele ganha sorte Ah, é, sorte eu acho que é fortuna E olha só o cabinho Ficou azulzinho, mano Que bonitinho Nossa, mas ele pegou tudo É, você colocou, tipo Quase um pack de lápis azul E quanto mais lápis azul Mais sorte Sua piquetinha vai ter Ah, e com redstone Ela fica mais rápida, olha Então o que você pode fazer, LG? Olha, LG, lá no Nether Tem uns minérios muito top Que é cobalto E se eu não me engano Ardite São os melhores minérios do Tinkers Aí você junta um no outro E faz um maniule Um maniule Você faz uma piquetinha Quase inquebrável, sabe? Uma piquetinha que regenera Não quebra mais Então, ó O que você acha que agora Que eu já aprendi como funciona Vou vir aqui na minha mochilinha E vou guardar a piquetinha aqui, olha Pra ela ficar Enquanto eu estiver andando Tá com ela bonita E agora a gente ir atrás De fazer um martelo Desses daí Então, só que pra poder fazer um martelo Você vai ter que dar um upgrade Nessa mesinha aqui, olha E pra você poder fazer isso Vai gastar quatro blocos de ferro, mano Toma aí Quatro blocos de ferro? Eita, meu Deus do céu Tá, e eu coloco o bloco de ferro onde? Você vai colocar do lado da mesa E também em cima Vai gastar três bloquinhos Da fundição aqui, mano Só que nós não tem mais Você tem um bloquinho desse negócio aqui, ó Ih, eu nem bloco de ferro mais tenho Deixa eu fazer aqui, calma aí Iron, eu vou fazer mais bloco de ferro Vamos ver se foi, Carlinho Beleza, faz aí pra nós Ah, foi, 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 foi Nossa, mas é bonita essa daqui, Carlinho Nossa, quero colocar ela aqui perto Dá licença, que for Deixa eu colocar o William aqui pro lado Vem cá, William Olha que bonita ficou, Carlinho E olha só, ela tem mais opções de ferramenta E tem um martelão que você quer, ó Carlinho, dá pra fazer uma placa com ela Uma placa? Nossa, placa de ferro? Que negócio que é esse, sim? Eu também não sei Estranho Carlinho, eu vou aqui na bancada com os patern E você vai vendo ali Vai me falando quais que eu tenho que ter, tá bom? Tá, beleza, ó Eu vou falar pra você Tá Você vai ter que ter aqui a cabeção do martelo Fiz ele Tá, que mais, Carlinho? Duas cabeças de creeper Mas você só precisa fazer uma aí de madeira Tá, fiz uma cabeça de creeper aqui E o cabo grosso Tá, fiz ele aqui, fiz ele aqui Só? Uhum, só esse Eu venho aqui, ó Coloca ele aqui Eu vou pegar aqui, ó, no ouro Ó, Carlinho, Carlinho, ó Você vai ver Foi o tutorial de qualidade da sua parte Olha, aprendeu direitinho Aí, ó, cabeçando de martelo que eu pronto o molde Tá, ó, Carlinho O molde de creeper já foi aí, ó Você tá numa batalha Então eu vou pegando ele aqui, tá? O que eu faço agora? Eu tenho que A gente tem que ir lá no Nether Buscar os minérios bons, né? Que você falou É, isso aí Mas dá pra poder fazer com ferro também Mas eu tô Vamos, vamos Dá pra ir pro lado, Carlinho Ó, mas Carlinho, é o seguinte O pessoal não sabe Vai, quem tá na live Tá ligado Tá dando pico de energia, Carlinho Parece que vai cair o mundo Então, ó Você tá livre Até amanhã, Carlinho Até amanhã Até amanhã, LG Eu te espero até amanhã, velho Gente, você não sabe Tá tendo uma obra perto de casa Daí, como tá ventando muito forte Tá, tá, tá Cor de areia O planeta inteiro Nossa, eu vou até fazer um stories Quem não me segue no Instagram O editor tá botando aí na tela Eu vou fazer um stories Daí ainda vai dar tempo de vocês ver, gente Meu Deus do céu Pronto Estamos em outro dia E o Carlinho não tá aqui, infelizmente Mas é por causa que Ele foi gravar o vídeo dele E deu uns problemas Daí eu não queria ficar ocupando o tempo dele Mas Ele já me ajudou muito Me ensinando o que eu devo fazer E também eu dei uma olhada no vídeo do Bruninho Pra aprender algumas coisas Então, passa no canal dos dois Enfim E os mineiros que a gente vai precisar É manilhum Pedra E um E ardite Cadê? Esse daqui, ardite Tá, a gente vai ter que buscar todos eles E infelizmente é no Nether Mas não vai ter tanto trabalho Porque Eu vou toda hora pro Nether Já acostumei a morrer lá Então vai ser de boa O problema É que eu não sei quantos que eu vou precisar Então Deixa eu vir aqui na minha casa em segurança Fazer uns cárculo E daí a gente vai lá E também deixa eu pegar um pouquinho de cenoura aqui Ah não, eu tenho bastante cenoura aqui Que eu tô com fome, né Pronto Eu dei uma olhadinha aqui E aparentemente se eu pegar coisa de umas 12 barras Já vai dar mais do que o suficiente Então vamos pro Nether E por favor Não vamos morrer agora Bom, eu vou usar a iote Que o Delete me deu Por causa que a iote É uma picareta com pá Com inchada Ela é tudo É tudo numa só Então se vem algum bicho eu mato E também eu acho que eu consigo minerar tudo Tomara E alguém secou a lava do meu riozinho Por quê? Tadinho do meu rio Enfim Vamos entrar aqui no Nether Tá, estamos aqui no Nether Vou pegar um pouquinho de Bagma Block Que eu sei que eu vou precisar em outro momento Não agora Mas já vou pegar Assim já tá bom E que minério é esse daqui? Cobalto É, eu vou precisar de Cobalto Minha picareta não quebra Gente, eu não consigo quebrar Cobalto Oh, oh Tá, eu vou ter que fazer uma picareta mais forte Calma aí Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa Ok, ok, ok Gente, voltamos no Nether por um simples motivo Queimar nossa água É nada Eu preciso de Obsidian Pra fazer uma picareta de Obsidian Tipo essa daqui, olha Pra aí sim a gente conseguir pegar aqueles minérios E o jeito mais fácil de eu fazer uma picareta de Obsidian É no Tinkers Porque eu não tenho que ficar perdendo o meu tempo quebrando ela Então, ó Vou pegar um montão de lava aqui Levar na nossa mochilinha bonita E só mais um Foi Tá, pegamos alguns baldes de lava Vamos pra casa E lá na nossa fornalha do Tinkers A gente faz tudo bem rápido Tá bom Agora que a gente já tá em casa Pra fazer a Obsidian É até que simples demais Ó, deixa eu mostrar pra vocês A gente vem nesse Seared Drain A gente coloca aqui, ó Rapidão Um balde da lava Pega a mochilinha Pega um balde da água E coloca Pega um balde da lava Coloca Pega um balde da água E também coloca Acho que só mais uma vez já vai dar pro que a gente precisa Seleciona aqui a Obsidian E faz o bloquinho dela Fiz bobeira Não precisava fazer assim não Deixa eu esquentar ela aqui Dá pra esquentar ela? Dá, mas vai demorar O que eu fiz é o seguinte Eu fiz bobeira Eu tenho que usar os moldes pra fazer uma picareta de Obsidian direto Então deixa eu pegar aqui, ó O X da picareta O cabinho dela E a ponta da picareta Tá, vamos começar fazendo a ponta da picareta Pronto Fazer o Xzinho agora Pronto E deixa eu ver se tá selecionado a Obsidian E por último, mas não menos importante O cabo Vamos pegar ele Cadê a minha bancada ali? Ah, coloquei aqui Pronto E picareta de Obsidian Tá, com ela Até onde eu sei a gente consegue quebrar os minérios que a gente precisa agora Tá, vamos pro Nether E dessa vez vamos fazer direitinho os negócios Pronto Agora sim Vamos ver se vai funcionar Temos aqui o nosso cobalto E... Ah, agora vai quebrar Beleza Tá, vamos pegar mais ou menos uns 15 minérios desse E uns 15 de Ardite A questão é É difícil de achar, será? Porque o primeiro foi fácil Achei mais dois aqui Vamos pegar Opa, picareta errada, né? Hihi Tá, agora nós temos que ir atrás do Ardite Deixa eu dar uma pesquisada pra ver como que é o minério Tá, ele parece uma folha toda cagada Vamos pegar ele agora então Gente, eu fiquei parado aqui pra arrumar as coisas do vídeo de hoje E todo mundo falando que tá na minha frente Ó, tem um ali mesmo Então, já conseguimos um Ardite Pega nóis O pai tá onde, gente? O pai tá onde? Ok, achamos mais dois aqui Vamos pegar Boa, temos três Tenho que achar mais agora Vou pegar um pouco de netherrack também Ó, tem outro ali em cima já Ah, então ele é mais fácil de achar do que eu imaginava É que eu não sabia qual era o minério mesmo Ó, e tem mais aqui também Vamos pegar os daqui primeiro Agora tá indo, né, gente? Vocês estão vendo, né? Agora tá indo, né? Que beleza Que isso? Que isso? Que isso? Sai! Sai! Sai, spinner! Tem mais um spinner! Sai, spinner! Que isso, gente? Começou a chover spinner do nada Quase que eu morri pro fidget spinner, vocês viram? Depois fala que esses brinquedos é tudo seguro, né? Tô vendo Spinner loucaço, mano Pronto, pego mais um aqui Tá, só falta seis Pra ficar igualzinho do outro Beleza, pego mais um Tem um ali Mas tem um bicho que eu não conheço Será que eu vou? Ah, que chapéu fofo, mano Eu queria tanto te matar Sorte sua que eu sou medroso Ou será que eu mato? Não, 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 não Ok, temos 14 Só falta dois E aqui tem, ó Vamos pegar desses dois juntinho aqui Vamos deixar isso pro pessoal Porque assim, eu não sei se todo mundo vai fazer coisa do Tinkers, mas Bom, eu gostei de deixar tudo perto Então eu vou deixar pro pessoal pegar também Não vou pegar mais do que eu preciso, não Gente, os meninos falou que vão dar 600 bits na live Se eu matar o zumbi pigma que tem um chapéuzinho bonito Se fosse só, tipo, 100, era pouco Mas 600 é bastante Não sei, gente, não sei Cadê ele? Deixa eu achar ele Tem! Tem! Vai! Sai, sai! Corre, corre! Calma, calma, calma Tá, 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 tá Tá tudo bem, beleza Tá, tamo vivo No coração parou? Sim No coração parou? Sim Tá, foi Adamito, obrigado por todas as 500 bits Eu vou doar se eu te compro Tá bom Meu Deus, gente Pronto Agora que a gente já pegou tudo A gente pode começar a fazer a nossa picareta bolada E esses vão ser os itens que a gente vai precisar Na real, eu vou precisar do molde de picareta Pra fazer o molde de pedra Deixa eu fazer aqui rapidinho Pronto Pro caso que é o seguinte, gente Eu aprendi que se a gente usar o molde de pedra Fica bem mais barato pra recuperar a picareta depois Então, bom, uma parte já foi Agora eu vou colocar um ardite Não sei se vai precisar de mais que isso Então eu vou deixar um por enquanto E com ele a gente vai fazer o X da picareta Deixa eu pegar aqui Batatutti virado pelos 300 bits, mano Aí, ó, gente Batatutti já mandou os 100 bits dele Que ele falou que se eu matasse o zumbi pigma Só que ele mandou 300 Pronto, ó, já esquentamos o nosso ardite Esquentei um minério e deu duas barras Então, ó, vamos fazer o X da picareta aqui com ele E já ficou pronto o X da picareta Bom, e por último, mas não menos importante Nós temos que fazer o cabo da picareta de maniulim Que é, aparentemente, o minério mais forte do Tinkers Bom, pra fazer ele é um pouquinho complicado, ó Nós temos que misturar ardite com cobalto Sobrou um pouco de ardite? Sobrou Então vamos colocar um pouco de cobalto aqui E ver se a gente já faz o que a gente precisa Na real, deixa eu fazer mais um pouquinho Porque eu vou precisar pra outra coisa no futuro Mas já já vocês vão entender Enfim, tá, saindo a picareta Pronto, ó, já fizemos nosso molten maniulim Beleza, vamos pegar ele aqui E fazer o cabo da picareta E até que é rápido, olha E foi, pronto Agora a gente vem aqui na nossa tool forge Assim, prão Pronto Stone pickaxe Pronto, fizemos a nossa picareta aqui E até onde eu sei, ela é uma picareta muito boa Tá, ainda não acabou Temos que melhorar mais coisas nela Mas não é ainda, calma Tá bom, o que a gente precisa agora é de um lápis lazuli Isso aqui eu vi no vídeo do Bruninho, gente Você pode colocar lápis lazuli na sua picareta? Porque faz o seguinte É muito bom Que quando você coloca ele aumenta o luck Porém Se eu colocar 26 de uma vez Ele vai pro nível 27 Mas se eu colocar um Conforme eu vou minerando vai subindo Então isso já vai adiantar bastante nossa vida Isso é bem legal Tá bom Agora que todos os passos foram feitos Só falta a gente dar a melhoradinha final na picareta E eu já peguei um blank pattern pra fazer isso Eu vou colocar ele aqui Vou fazer um sharpen kit Vou vir aqui de boinha Fazer a versão dele de pedra E com a versão dele de pedra Eu vou colocar aqui E fazer de maniulim Opa, não Tem que fazer o molde Eu tenho que pegar ouro então Faz o molde E depois eu faço a versão de maniulim Daí vai dar certo Fica vendo Pronto, tá feito Pega o nosso maniulim E agora a gente vem aqui na nossa forja E coloca aqui 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 Gente, lembrei Tinha que colocar o flint Eu esqueci Eu deixei salvo aqui pra eu lembrar Mas eu não consegui lembrar E agora Até onde eu sei Eu fiz tudo Eu só preciso pegar Moz Stone Tá Consegui as moz stones Que eu precisava na casa do Apu Se porra, todo mundo Vai lá no vídeo dele Comentar alguma coisa bem fofa Pra agradecer Fala Obrigado, Pupu E agora vamos pra nossa casa Aliás Vamos fazer as coisas aqui Na casa do Apu, né Vamos aproveitar Pronto Fizemos o nosso Ball of Moz E eu tenho que clicar com o direito Numa estante de livro nele Pra conseguir o que eu preciso Eu sei um lugar perfeito Pra conseguir uma estante de livro Vocês vão ver Na casinha do Forever Eu vi que ele fez uma mesa de encanto E ó Tem que pagar Pra encantar o item Ele não falou que é pra clicar aqui Ah, eu preciso ter 10 em vez de XP O portal dele tá cobrando Luz, câmera, ação Gente, tamo aqui O Carlin apareceu pra ajudar a gente Pegamos todos os recursos que faltavam E agora só falta um item Pra deixar nossa picareta bolada E quem vai fazer ele é o Carlin Porque precisa de 10 em vez de XP E eu não tenho Então, ó, Carlin Acho que você vai ter que colocar a câmera Em outro ângulo aí Pra você conseguir filmar você também É que tá apoiada na cabeça Eu tô com 18 mil de XP O LG, será que eu consigo? Ó, então, ó Pega aí e filma, ó Você vai pegar esse item E vai clicar em cima da estante De livro E a parte boa É que o Forever não botou placa nela Então, ela não tem que pagar pra usar Cadê? A estante de livro? Qualquer uma aqui Só clicar nela Eita, pega Aí, agora foi Dropa aqui Ai, gastou meu XP É, Carlin A vida tem dessas Opa, opa, opa Não volta pra aqui não Tem que pagar Não, 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 não Vamos pra sua casa Vamos pra minha Um bichilingue Vamos lá pra casa, Carlin E, ó, Carlin Por mais que o item seja pronto Eu ainda não consigo colocar ele na picareta Sabe o que eu vou ter que fazer? O quê? Eu vou ter que ficar minerando Até evoluir a picareta de nível E assim eu vou poder colocar Então é o seguinte, ó Desse episódio pro próximo Eu vou dar uma minerada Eu vou fazer Mas o bagulho já tá bom, Carlin Ah, já tá funcionando já Essa picaretinha eu vi que tem sorte Tem look Fortuna Ela tem tudo E cada vez ela vai ficar mais rápida Ó, vamos naquela montanha ali do ladinho E vamos quebrar um bloco de bloco pra você ver Deixa eu ver Ela tá rápida também, né, Gê? Tá E dá pra cada vez ficar mais rápida Só tem que quebrar bloco Pra cada vez evoluir ela mais Ah, tem os upigrejos da picaretinha Uhum Eu fiz ela pensando exatamente nisso Carlin, ó Agora ela tá na fase inicial dela A mais fraca E ó como que já tá Já tá rápida, né? Já tá rápida, véi Então, o meu plano é mineral suficiente Pra evoluir Botar mais redstone nela E deixar ela instant mine E que se repare sozinha Que é com o próximo modifier Tá difícil, hein? Oi? É que essa câmera tá muito pesada na minha cabeça, véi Ah, entendo E ó, Carlin Quebra um bloco com a sua aí Vamos comparar É, vamos fazer uma corrida aqui, ó Corrida de quebrar bloco Quebrar reto Ih, calma, é que tem nosso carvão aqui E a minha tem lã Que ela tem chance de hidropóxido minério extra Sabia, Carlin? Ah, que da hora, véi A minha mó cretinha de diamante normal Não, mas ela é boa Porque eu vou minerar bastante Eu vou evoluir ela Ela vai ficar bolada, Carlin Cadê? Mas pra minerar Eu vou ter que quebrar 500 blocos, Carlin Acredita? Ah, rapidinho, véi Você vai usando isso aí Quando você ver Já eu pôo o negócio É, verdade Vamos cavando, então Vamos cavar até a final dessa montanha aqui Ah, chegamos Aí, ó Acabou Acabou já, acabou já Ô, Carlin E esse foi o vídeo de hoje, mano Depois a gente vai melhorar a picareta Vou mostrar no próximo vídeo Que eu vou fazer uma coisa muito incrível Mas, ah, por enquanto é segredinho Nós vamos ter que ver isso amanhã Enfim, Carlin Esse foi o vídeo Você achou legal? Você gostou? Eu achei, véi Eu achei legal, mano Consegui fazer bastante coisinha Isso aí, então Gente, passa no canal do Carlin Pra agradecer Ele participou de quase todo o vídeo E se não fosse ele Eu não ia conseguir fazer nada Ele me ajudou muito Então é isso aí, ó Carlin, tem alguma coisa pra falar? Ah, véi Deixa o like aí, galera Isso aí, então, gente Quem gostou é Se inscreve Comenta alguma coisa legal Deixa o like Até o próximo vídeo É nóis E... Oba!